Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespirita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos Espíritas, caros amigos, internautas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No século XVII, celebrizou-se pela libertação da ciência, arrebentando as algemas religiosas que detinham conhecimento na escravidão da ignorância. Entre os grandes vultos dessa época, Blaise Pascal, o admirável matemático francês místico, que escreveu belas páginas a respeito de Jesus e do bem, no seu célebre livro, Pensamentos, deixou-nos o legado para grande reflexão. Escreveu ele que a sociedade encontrava-se em uma verdadeira encruzilhada, à sua época, 1648, mais ou menos. Essa encruzilhada era assinalada por dois caminhos. De eles, dizia o nobre pensador, Lepri de geometrie, isto é, era o espírito da matemática, da lógica, da razão. Tratava-se da conquista do conhecimento ante a ignorância vigente. E, ao mesmo tempo, Lepri de fineça, que era o espírito de gentileza. A humanidade estava, naquele momento, lutando entre essas duas correntes básicas do comportamento humano. Mas era necessário que o espírito de gentileza prevalecesse acima do espírito da razão, para poder facultar o que ele denominava Lepri de cœur, o espírito do coração, a harmonia, que nós chamaríamos em linguagem moderna, o sentimento e a razão, formando a sabedoria. Porque, se a sociedade não lograsse esta harmonia, as criaturas entre-devorar-se-iam. A proposta de Pascal, transcorridos mais de 350 anos, apresenta-se-nos como uma profecia, porque, arrebentando as algemas da ignorância, pela imposição da fé cega, a ciência que nasceu restaurou o pensamento grego do denominado atomismo, dele o cipo, do crécio e demócrito. Procurando demonstrar que o ser humano, assim como tudo quanto existe, é resultado do acaso. De quatro coisas que se conjugam, ou de três na opinião de Lucrécio, os átomos, o vácuo e o movimento. Para esse pensador, quando esses três elementos se harmonizam, o mundo das formas apresenta-se. E quando um deles experimenta qualquer desafio, desvio de rota e transtorno, vem o aniquilamento. Essa tese daria lugar, a partir do século XVIII, ao denominado materialismo. Esse materialismo vai culminar em três escolas pessimistas de aniquilamento do espírito. Materialismo histórico, materialismo dialético, materialismo mecanicista. E a sociedade que desenvolveu mais o espírito da lógica e da razão, logrou naturalmente a tecnologia de ponta, a nanotecnologia, a comunicação virtual. Ensejou a criatura da Terra comodidades, alongou a existência do ser planetário, modificou a paisagem do globo, saneou pântanos, reverdeceu desertos, ligou ilhas a continentes, conquistou as distâncias e agora, através da comunicação virtual, fez que pudéssemos estar cada vez mais próximos, desaparecendo às distâncias abissais. Mas essa mesma tecnologia, exarada na ciência exata das doutrinas matemáticas, ofereceu-nos a desintegração molecular, as armas inteligentes, os crimes hediondos, o aborto provocado, a pena de morte pela falência dos valores morais, o suicídio como porta aberta à insensatez e tantos outros danos que apadecemos na atualidade. Porque ficou à margem o espírito de gentileza, essa manifestação de ternura, de solidariedade, deu humanidade que as doutrinas humanistas do século XVIII, que o iluminismo francês, o positivismo, não lograram proporcionar esse equilíbrio dos dois lados, esse opunhão, a inteligência e o sentimento. E observamos na terra de hoje a fúria da violência, as injustiças sociais, a decadência dos valores éticos, a perda do significado psicológico, o aumento espantoso da depressão, do transtorno do pânico, das enfermidades degenerativas como a síndrome de Parkinson, o Alzheimer, a proliferação do câncer, demonstrando a falência ao mesmo tempo desses instrumentos que lograram interpretar alguns dos enigmas do macropósmo, realizar a conquista da Lua, colocar bólides espaciais em Marte, viajar na direção de outros sistemas e demonstrar que vivemos no universo do qual existem 200 milhões de galáxias e a nossa próxima própria galáxia assessorada por 100 bilhões de sóis cantando a grandeza do nada. É de estarecer que chegamos ao século XXI, dominados pela guerra famigerada, pela intolerância religiosa, pelo desrespeito à mulher, pelo abandono da infância, pelo abuso contra a velhice e, acima de tudo, diante dos excluídos, a ralé, a borra social, em nome das nossas ambições egotistas e dos nossos anseios e aspirações de breve curso numa existência física. É inevitável, como vem acontecendo, que de um para outro momento, o reverso da história, apresente-nos agora no campo de leprida e geometria, o retorno a Deus, a volta, a gentileza, a necessidade da solidariedade, ou então, entre devorando-nos, candidatamos-nos à selvageria, à barbárie, de que se fazem nutridas, as grandes megalópolis, as pequeninas cidades, os núcleos sociais e os crimes hediondos que estarecem. Isto porque, em realidade, a barca terrestre não se encontra a matroca. É porque, na opinião grandiosa de Albert Einstein, Deus não joga dados. Existem no universo leis que estruturam a própria grandeza do cosmo, desde as micropartículas até as imensas galáxias e os buracos negros que as devoram, assim como a poeira de estrelas que elabora novas galáxias. No dia 26 de junho do ano 2000, no Salão Azul da Casa Branca, havia uma solididade presidida pelo insigne Bill Clinton, o nobre presidente na época dos Estados Unidos da América. Ele se encontrava assessorado por dois grandes cientistas, por Wetter que representa na ocasião o laboratório Celera. É por um outro homem notável, geneticista, o doutor Francis Collins, presidente da República dos Estados Unidos da América do Norte, leu seu discurso e o mundo freme, porque aqueles dias são de grande expectativa. O telefone está diretamente ligado ao primeiro ministro da Inglaterra, Tony Blair. As cadeias de televisão do mundo apresentam o nobre presidente que ao iniciar o seu discurso diz hípsis verbis. Agora, nós sabemos como Deus criou a vida. Era o entróito da apresentação do projeto de decodificação do genoma humano. Essa obra notável da ciência genética tinha sendo realizada fazia mais de 20 anos em contáveis laboratórios do mundo com as maiores autoridades da genética, da embriogenia, da embriologia para interpretar o enigma da nossa vida inicial, nosso gênesis e, particularmente, o DNA. Naquele momento em que se apresentava o primeiro rascunho da decodificação, se chegava a uma conclusão curiosa. O indivíduo, ao ser decodificado, é constituído de três bilhões de letras e, cada uma dessas letras, o símbolo se fundamenta em quatro alicerças de onde a vida se desenvolve na sua base até atingir hoje o chamado homos virtuales. Esse pode comunicar com o mundo praticamente através de um toque do teclado do iPhone, do iPod, do iPad e do AI que está em moda. então, era possível poder se entender como a vida se originou e perceber se o seu desdobramento etapa a etapa até chegasse à estrutura de um ser que a morte não devora, simplesmente transfere de um para outro estágio de natureza vibratória. porém, o que fascina no discurso do presidente da República Americana do Norte são as primeiras palavras e elas foram ali colocadas pelo geneticista doutor Francis Collins. Esse homem notável era materialista. Ele havia estudado química, física, biologia, medicina e interessou-se pela genética. tornou-se o pai do projeto da decodificação do genoma humano. Mas algo atormentava-o porquanto à medida que ele penetrava nesse mistério das coisas palpáveis da vida ele não encontrava o caos. Aquele caos do princípio, aquele nada de onde o tudo tecia originado. pelo contrário, havia uma ordem e ele começou a perguntar aos religiosos. Docurou vários representantes de doutrinas cristãs e não cristãs dos Estados Unidos e esses homens de fé não lhe respondiam com a certeza e segurança que eram esperados daqueles que agora adotavam o comportamento teísta. até que o modesto pastor religioso propôs que ele lesse uma obra que havia sido publicada em Oxford no século XVIII uma pequenina obra e ele fascinou-se pela obra e o pastor e veio a concluir que o universo não era o resultado do acaso. havia uma lei moral que estruturava o universo para evitar denominar essa lei moral de Deus ou dar-lhe qualquer epíteto que levasse a uma conotação religiosa ele optou por uma proposta filosófica e estabeleceu que esse universo que é controlado anteriormente por quatro leis a lei da gravitação a lei do eletromagnetismo a lei quântica forte a lei quântica fraca era também controlado por uma lei moral que era a mesma em todo o cosmo e desta maneira curvava-se reverente diante do autor do universo cujo nome ele não se atrevia a declinar e a obra do doutor francisco collins provocou uma reação imediata no materialismo mecanicista que procurou atacá-lo de ingênuo depois da obra mais notável do século 20 e do alvorecer do século 21 que foi a decodificação do genoma humano graças a isso identificamos a paternidade através do estudo do dna e de imediato outro cientista também na área da genética publica um livro que estarece a humanidade o livro se chama o gene de deus esse notável estudioso do comportamento genético vai dizer que a ciência pensava que a criatura humana seria constituída por 100 mil genes depois dos estudos profundos constatou-se que a criatura humana é constituída de apenas 35 mil genes e que a diferença de uma criatura humana para um rato é de somente 300 genes quando eu li isso eu compreendi porque existe em muitas altas câmaras políticas do mundo indivíduos aos quais faltaram os 300 genes e por essa razão ele declarava o doutor Dean Hamer que dos 35 mil genes um deles é o gene de deus demonstrando que geneticamente somos filhos de deus e denominava esse gene como v m a e dois o v m a e dois é deus e nós conforme disseram os espíritos ao egrégio codificador da doutrina espírita alan kardec da interrogação que este faz da questão de número um de um livro dos espíritos que é deus é a primeira vez na história do pensamento que se formula a pergunta de maneira própria porque até então a pergunta era formulada inadequadamente sempre se perguntou quem é deus e o verbete quem significa o homem que e a resposta era de um deus antropomórfico feito a imagem e semelhança da criatura humana alan kardec interroga que é deus e a resposta é que se trata da inteligência é a inteligência grandiosa do universo a causa primeira de todas as coisas o que é que vale dizer que as consequências dessas coisas tem geneticamente a sua presença o espírito joana de angels havia escrito por volta de 1970 que a criatura humana é lucigênita da divina luz gerada e vem agora o doutor de ramer dizer que nós somos portadores de um gene de deus porque todos nascemos crendo em deus e o que acontece é resultado da convivência social da convivência no lar dos hábitos históricos da nossa permanência em sociedade ainda não saíramos dessas conquistas notáveis quando no ano passado a imprensa mundial anuncia que havia sido descoberto algo entre as micropartículas fazia 60 anos o físico quântico inglês Higgs havia detectado matematicamente uma partícula tão infinitamente pequena que ela somente podia ser concebida matematicamente e agora depois que se logrou realizar o choque de prótons nos imensos laboratórios subterrâneos entre a França e a Suíça pôde-se fotografar a passagem rápida daquilo que se denominou como o bóson de Higgs e os cientistas disseram que esse rastro de luz nada mais é do que o autógrafo de Deus é fascinante notar que a física quântica ou a física das probabilidades chegava a mesma conclusão de que na origem causal de todas as coisas existe a presença de Deus e quando li isso na imprensa mundial e aqueles que tem o interesse desse gênero tomamos conhecimento passando a ser denominado bóson de Higgs em homenagem ao que concebeu matematicamente eu lembrei-me de uma experiência pessoal há 30 anos aproximadamente viajava com o querido amigo entre Madrid e a cidade de Toledo era a primavera na Europa e à medida em que nós nos adentrávamos pelos campos espanhóis de repente eu vi um prado imenso uma planície sem fim cheia de papulas papulas amarelas papulas vermelhas papulas mescladas e quando o vento penteava-lhes as pétalas delicadas aquele oceano de cores ondulava o que me fascinou eu que viera do nordeste do triângulo da seca do polígano das secas pedia ao meu amigo que parasse o carro que eu desejava olhar aquela benção da natureza e o meu amigo espírita redarguiu-me mais de valdo isso são flores do campo por isso mesmo eu nunca as vi antes eu gostaria de parar um pouco para vê-las e ele então apresentou-me uma proposta nós temos compromisso agora em Toledo e eu lhe indaguei a que horas as 20 horas e quanto tempo gastaremos daqui a Toledo uma meia hora são 10 da manhã para 20 horas nós temos 10 horas e eu prefiro o campo aspirar o oxigênio tóxico da cidade se você é gentil eu lhe peço para parar o carro que eu quero olhar essas papoulas ele parou algo contrariado porque as pessoas gostam de ser gentis conosco agradando-se ao invés de agradar a quem pensa que estaria agradando eu saltei e adentrei-me adentrei-me por uns 200 metros sentei-me no chão e fiquei ali deslumbrado quando me apareceu o Espírito Joana de Ângeles e percebendo o meu deslumbramento disse-me esta frase inesquecível as flores são o autógrafo de Deus na paisagem da natureza para que todos saibam quem é o autor do universo eu comovi-me praticamente até as lágrimas e voltei ao carro o meu amigo estava sentado à borda da estrada olhava as flores e tinha lágrimas nos olhos eu perguntei então e disse Divaldo eu resido em Madrid trabalho em Toledo passo aqui três vezes por semana e nunca vi essas flores é claro que eu as enxerguei mas nunca tive a sutileza de deter-me para poder contemplá-las nunca mais passarei aqui sem as ver e quando ele disse que elas eram autógrafo de Deus ele me deu um abraço inesquecível mais tarde vem agora a ciência dizer que o bóson de Higgs é a assinatura de Deus na área da harmonia das micropartículas que constitui o arquipélago atômico que é o elemento básico de todas as formas que existem no universo e tão lentamente a ciência vem voltando a Deus e tendo a coragem de declará-lo também me fascina essa ordem de raciocínio porque no dia 31 de março de 1848 em Londres às 10 horas da manhã Karl Marx apresentou o seu manifesto comunista e ao apresentar o manifesto comunista esse notável economista dizia as religiões são o ópio das massas o que magoou muitos religiosos mas ele disse com muita razão porque as religiões pregavam sejam pacientes aos humildes tenham compaixão dos seus emos que irão para os infernos vocês irão para os céus quando morrerem que os operários que o povo que os componeses sejam submissos e receberão a graça do reino dos céus porém quando morria ou ainda desencarno poderoso todos os seus pecados são perdoados na missa de corpo presente na missa de terceiro dia de sétimo de trigésimo dia da missa do ano e os infelizes submissos para o inferno porque não tem missa não tinham dinheiro nem para evitar a morte comprando remédios quanto mais oportunidade de celebrações que eles dariam o reino dos céus ao peso do ouro da terra então era realmente o ópio o engano das massas mas o que é curioso é que ao nascer o materialismo dialético da obra de Karl Marx naturalmente recordando os grandes filósofos do que será o socialismo posterior Engels e outros naquela mesma noite no outro lado do oceano em uma modesta aldeia do estado de Nova York Ridersville a família Fox que morava no cottage numa casa de madeira não podia dormir por causa dos ruídos dos raps das pancadas que desde alguns dias atemorizava a pequenina Raidersville e é nessa noite de 31 de março quando acaba de nascer o materialismo dialético da gloriosa e culta Londres que nessa aldeia nasce o novo espiritualismo em que o mundo transcendental utilizando-se de duas meninas mais tarde de uma terceira irmã as chamadas irmãs Fox abala a opinião pública e ressurge esta comunicação espiritual em duas vias pergunta-se e obtém-se resposta os fenômenos de Raidersville transferem-se para Southampton na Inglaterra invadem as ilhas britânicas e vão para o continente ali instalando-se Paris para ser estudados pela frivolidade do período de Napoleão III e a partir de 1855 atrairá atenção do notável educador e Paulita Lyon de Nizar Rivailo que era magnetizador pedagogo ilustre e ao mesmo em tempo positivista ele necessitava de uma proposta de valor e gentileza porque nasceu na doutrina católica em Lyon numa família desta crença foi educado por Pestaloz na Suíça em Verdun protestante e ao atingir a maturidade optou por um estado agnóstico adotando a doutrina de Augusto Conte o positivismo exerceu um papel tão grandioso na história da humanidade a seu tempo e mais tarde por ocasião da proclamação da República Brasileira os ideólogos colocaram em nossa maneira uma frase positivista de Augusto Conte ordem e progresso porque esse pensador dizia se a vida depois da vida vivamos bem nesta vida porque se houver seremos felizes e se não houver já fomos felizes era a proposta da pesquisa positiva da realidade e o professor Rivail estudava essa doutrina e incorporava a sua tese de educador o comportamento da gentileza quando atraído por esses fenômenos como do conhecimento quase geral do nosso público irá adotar o pseudônimo de Allan Kardec e nessa 18 de abril de 1857 essa obra de gentileza de ciência que é o livro dos espíritos inaugurando a era do espírito imortal e dando lugar a uma ciência para enfrentar nos seus bastiões o materialismo para enfrentar a crueldade e estabelecer no evangelho de Jesus o código ético moral do amor de que o grande poeta e profeta de Nazaré fez-se a figura máxima convidando-nos a reflexão do que hoje é o processo psicoterapêutico o amor já não é mais uma proposta teológica está demonstrado que aquele que ama é muito mais saudável do que aquele que não ama está demonstrado cientificamente que a cólera o ódio o ciúme a inveja esses arquétipos ancestrais perturbadores somatizam transtornos orgânicos a pessoa ciumenta vai ter problemas gástricos a pessoa colérica vai ter distúrbios cardiológicos a pessoa que se deixa influenciar pela inveja tornando-se mesquinha vai cair em depressão e assim por diante então qual a solução? Amar a proposta do amor do mestre de Nazaré chega à atualidade como sendo a maior proposta psicoterapêutica de todos os tempos e a psicologia hoje apoia-se na proposta do amor para terapêutica modernos pensadores psicólogos psiquiatras psicoterapeutas recomendam para a libertação do transtorno depressivo a leitura das parábolas de Jesus mas uma leitura profunda cada dia uma parábola quem vem a ler a parábola do bom samaritano e a decodifique naturalmente fará um grande esforço para libertar-se desse tremendo e terrível sofrimento que é a depressão aquele que se detenha a ler a parábola do filho pródigo naturalmente terá coragem de libertar-se do transtorno do pânico e assim sucessivamente então a psicologia tomou da palavra de Jesus e utilizando-se do primeiro mandamento inverteu-lhe a ordem primeiro o auto amor porque Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é um convite ao amor pessoal destruindo aquela castração religiosa de que o mundo é mau de que o mundo é perverso que devemos odiar o mundo que nos devemos odiar porque a carne é o fator de degenerescência quando Deus fez do sexo o instrumento condigno e abençoado para a reprodução da espécie vegetal animal e humana então vem agora nova psicologia é necessário que cada um se ame que se ame mais e algum precipitado disse meu demais Divaldo esse é egoísmo eu digo para quem não sabe ler dicionário porque egoísmo é querer as coisas para si e o auto amor é transformar-se para melhor a benefício de todos quando o indivíduo se ama ele se respeita ele não pratica as escuras porque não tem coragem de praticar as claras ele desenvolve os seus valores éticos ele cuida do corpo da aparência porque se ama para viver mais saudavelmente ele cultiva os pensamentos edificantes ele sabe selecionar as opções para poder deixar de crer para ser para deixar de possuir adornos e tornar-se realidade então é o auto amor quando nós nos amamos e auto reflexionamos descobrimos como é difícil lutar contra o que Allan Kardec chama as más inclinações então nasce um sentimento de respeito pelo nosso próximo nasce tolerância aos seus erros nasce simpatia porque descobrimos que ele tem as mesmas lutas que nós temos e se nos é difícil vencer as más inclinações a ele também constitui um grande desafio vencê-las nasce esse sentimento de gentileza de compreensão e de fraternidade e passamos a amar o próximo para então isso aí amarmos Deus a quem nunca vimos mas que vemos o reflexo na sua grande obra como disse o próprio mestre se vós não amais ao que vedes como amareis a meu pai a quem nunca vistas é necessário portanto que uma doutrina que tenha os seus alicerces científicos em uma proposta filosófica de efeito moral religioso viesse para enfrentar leprida e geometria para enfrentar a razão a crueldade para enfrentar os desvios de comportamento e apresentar uma ética de solidariedade para construir a humanidade feliz é o que observamos neste momento o retorno às origens apesar de o mundo estar sacudido por tanto desar percebemos que está havendo uma volta à purcritude apesar do erotismo que graça de maneira assustadora há uma nova mentalidade e hoje o Brasil vive uma experiência fascinante quando este homem notável que é o Papa Francisco veio trazer à juventude o seu apelo para uma vida saudável sendo ele o representante máximo deu uma doutrina de quase um bilhão de adeptos que no Brasil tem perdido nos últimos dez anos trinta e cinco por cento dos seus fiéis vê este homem simples e ao ser recebido pela nacionalidade brasileira onde há uma policromia religiosa muito vasta e de seu discurso papal de uma forma comovedora e gentil ele fala da alma brasileira dos olhos dos brasileiros onde está refletindo o coração da latinidade mas ele começa dizendo de uma maneira cristã comovedora eu não tenho prata nem ouro para vos dar o homem que administra o maior tesouro da terra porque a igreja de Roma somente na Itália segundo dados da revista Veja possui um milhão de propriedades somente em Roma ou melhor na Itália tem os maiores tesouros do planeta veio ser o representante máximo despido de atavios de indumentárias de grife com duas matinas apenas com sandália modesta escolhendo uma habitação singela evoquendo a presença do Cristo desde o momento do seu papado optou pelo nome de Francisco para recordar Francisco e o Trovatore de Dio esse doce Francisco de Assis o santo da humildade da ternura da gentileza do irmão Sol da irmã Lua e ao mesmo tempo para homenagear outro Francisco Francisco Xavier que cristianizou as Filipinas que evangelizou a Índia o Japão e quando se dirigia a China desencarna então esse homem assume as duas personalidades a da pobreza e a da evangelização vem revolucionando a tradicional igreja de Roma de há quase 17 séculos pregando a humildade e convidando os fiéis a um retorno a Jesus a moral a ética convidando a juventude a outros valores conclamando os pais a que voltem para o lar a que edifiquem seus filhos provocando-nos em todos uma imensa comoção a comoção que uma mulher modesta chegando a cidade de Arassatuba na década de 20 afrodescendente sem qualquer adorno nem beleza destornada pelo desvario da obsessão para poder ficar em calma vai ser colocada no cárcere porque não tem onde colocar na região qualquer manicômio de Benedita Fernandes essa mulher aturdida graças a generosidade de um coração amigo coloca na cadeia para que ela não cause danos mas não como prisioneira como hóspede até que o senhor devotado espírita João Marquesa aplica-lhe passas e ela ouve uma voz que ele diz se te dedicares ao bem hoje diríamos a gentileza a caridade tu ficarás e Benedita Fernandes sai do caos esta mulher admirável disse uma obra que no transcorrer do tempo irá adorná-la com o epíteto nobre nobre de a dama da caridade dona Benedita o mãe Benedita é bem o exemplo dessa síntese que estamos tentando formular em pobres palavras da misericórdia de Deus que faz da dama poderosa da Europa mergulhar da indumentária de uma afrodescendente nesta região para resgatar os débitos da soberba da execração daquele período de abundância do século anterior e sob o guante dos adversários perversos ser humilhada pelas ruas padeceram injunções terríveis deu conhecer a beleza das letras mas tornasse o verdadeiro ícone da solidariedade humana da caridade do amor até hoje venerada e respeitada não apenas na cidade de Arassatuba e na sua região se não hoje em todo o território nacional por onde o seu espírito iluminado por essa presença do DNA de Deus leva as bênçãos da caridade aos psicopatas continua trabalhando com aqueles que gême nos extertores da obsessão mas também influenciando a infância na obra de educação procurando socorrer os esfeimados os necessitados para cantar a glória de Deus e preparar o advento de uma era nova então neste momento de trânsito de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração estamos entre os paradoxos e travamos a grande batalha do Armagedom a séria expressão bíblica do vale de Israel onde seria travada a batalha final hoje com as armas inteligentes não se realiza a guerra local porque as armas através dos mísseis podem atingir distências inimagináveis com 99,999 de acerto graças ao conhecimento das leis matemáticas mas o amor podendo mudar a estrutura do ser humano e convidado para Deus de um lado a presença do Papa convidando o seu rebanho uma nova ordem de outro lado a herança grandiosa de Benedita Fernandes de Chico Xavier de Vônio do Amaral Pereira da extraordinária Madre Tereza de Calcutá de Albert Schweitzer o protestante que foi prêmio Nobel que foi para a África atender as etnias dominadas pelas enfermidades devastadoras e toda uma elite de gênios do amor que periodicamente vem à Terra para mudar a estrutura do pensamento e das criaturas vivemos um momento muito grave o momento da transição planetária Benedita Fernandes é o exemplo do que podemos fazer para tornar o mundo melhor os espíritos que nos inspiram a todos em toda parte em todas as crenças e a nós com mais clareza por conhecermos a doutrina da razão e da lógica que é o espiritismo conclamam-nos a sairmos da indolência a descruzarmos os braços a partirmos da direção da solidariedade a cantarmos o hino do amor porque feliz é quem ama quem deseja ser amado ainda é imaturo psicológico verdadeiramente ditoso é aquele que abre o coração a solidariedade mais rico é quem doa aquele que oferece e sempre necessitado é aquele que recebe e raramente sabe agradecer então nesta noite evocativa desta figura singular que se caracterizava pelos seus vestidos de chita também palavra usada no nordeste com os imensos remendos cuja figura não era tão bela como descreveu Leopoldo Machado na sua grande reportagem depois de visitá-la para os seus dois dedos de prosa essa mulher admirável que soube transformar pedras em pães arrancar das genas da loucura os que padeciam as obsessões e que recebeu dessa cidade o título honorífico que também a nós sem mérito nos foi concedido é o exemplo de que cada um de nós pode fazer muito e é que é tão pobre que não pode sorrir estender a mão dizer uma palavra gentil acabar com a violência no lar mudar a estrutura porque vivemos uma hora tão peculiar que lhes narrarei um episódio cômico que aconteceu comigo há menos de um mês eu estava caminhando na rua da cidade do Salvador saio apenas uma vez por mês para tratar de obrigações inadiáveis quando alguém veio e me empurrou pelas costas e derrubou até aí tudo bem eu caí caí e procurei ter calma porque queda mata velho não é que eu seja velho mas é que como eu estou andando para lá aí eu tive logo cuidado digo meu Deus há de ter arrebentado o osso e o osso na velhice não consolida posso ter tido uma ruptura do vaso então calmamente fui virando e olhei para aquele agressor ele estava com raiva de mim me olhou com ira eu sorri e me lembrei da gentileza de Pascal e disse desculpe-me porque estava na sua frente ele então olhou e disse o que é que o senhor quer dizer é que eu não imaginava que viesse atrás de mim um elefante então eu peço desculpa de o senhor ter-me atropelado ele então perdeu a ira me distendeu a mão eu disse calma velho levanta devagar fui levantando percebi que estava mais ou menos inteiro e disse agora que nós já somos amigos demos-nos um abraço abraçamos-nos e claro ficamos amigos e ele me disse você não imagina eu andava provocando briga eu estou tão desesperado que espero encontrar alguém que me despedasse que me arrebente e olhei de costas o senhor é um homem forte eu vou dar um empurrão nele ele vai reagir ele disse pois é eu aprendi que existem dois verbos o verbo reagir que é do instinto e o verbo agir que é da razão eu prefiro agir porque se pisa na pata do cão ele morde mas quando se pisa no pé de um indivíduo ele diz suavemente tire a sua pata de cavalo de cima do meu pé é uma forma de agir então nós vivemos esses dias de violência e a nós nos cabe transformar a violência nossa porque a urbana a internacional é resultado da violência que está dentro de nós transformando-nos para melhor adotando lepris de gentileza de finesse adotando essa proposta da doutrina espírita na lei da caridade que afinal de contas é uma lei de solidariedade de dever de amor da sua mais elevada significação e acima de tudo voltando para o lar a primeira célula da sociedade dignificando nossos filhos convivendo com eles dialogando antes que o craque faça aquilo que nós somos responsáveis porque deixamos-nos nas mãos dos traficantes então a doutrina espírita hoje é mocando a figura de benedita de mãe dita conclama-nos a mudar o mundo através da nossa mudança espiritual isso não é difícil basta uma condição única amar amar desenvolvendo o gênero de Deus que Carl Gustavo Jung denominaria o estado luminoso viajando para dentro e libertando-nos do arquétipo da sombra para podermos ser somente a mensagem de alegria que nós possamos nesta hora grave ser a mão gentil ser a palavra bondosa ser o rosto que se abre no sorriso ser aquele que compreende que serve que ajuda porque o mundo está cansado de ouvir mas está necessitado de ternura e essa ternura que o evangelho de Jesus nos dá quando o divino amigo diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos tomai sobre vós o meu julgo recebei o meu fardo leve meu fardo suave meu julgo vinde a mim eu vos aliviarei neste momento de tantas angústias que façamos o silêncio interno e digamos Senhor ajuda-nos a desenvolver os postulados do amor ajuda-nos a identificar o bem a sermos melhores e recebe o preito infinito da nossa gratidão pela existência da nossa querida irmã mandita e de todos aqueles que obram no bem por tudo que me deste por tudo que me das obrigado Senhor obrigado pelo ar pelo pão pela paz obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que veem o céu a terra e o mar que acompanham a ave de geira que voa fagueira pelo céu de anil que se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque eu posso ver meu amor mas diante da minha visão eu detecto os cegos esse debate da escuridão que tropeço na multidão que choro na solidão por eles eu oro e a ti imploro com miseração porque eu sei que depois desta vida na outra lida eles também enxergarão muito obrigado Senhor pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da música da chuva do terreiro a melodia do vento nos ramos do salgueiro as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro pelos ouvidos que ouvem a música dos imortais que escutado uma vez ninguém esquece jamais a voz melodiosa do boiadeiro e a canção suave do jangadeiro diante da minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles escutarão obrigado pela minha voz pela sua voz pela voz que canta que ama que declima pela voz que talteia uma canção que ensina que alfabetiza que legisla mas diante da minha melodia eu encontro na terra os que sofrem de afasia não falam de noite não cantam de dia por eles eu oro porque eu tenho certeza que depois desta dor no teu reino de amor eles cantarão obrigado pelas minhas mãos mãos que aram que semeiam que agasalham de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos mãos dos adeus que limpo feridas que enxugam lágrimas e suores das vidas pelas mãos de sinfonias de poesias de psicografias de cirurgias pelas mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levo a andar sem reclamar obrigado Senhor porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito eu vejo na terra alijados amputados marcados paralisados esse não pode movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação da outra reencarnação eles também caminharão obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso eu ter no lar não é importante esse lar é uma mansão um duplex um apartamento de luxo se é uma casa no caminho um ninho seja lá o que for mas que dentro dele existe a figura do amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém que me dê a mão porque é muito triste viver na solidão pelo menos na companhia de um cão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um teto para me agasalhar nem uma queima para me deitar sei que a mãe dita por mim interferirá e eu te tenho a ti e quero agradecer obrigado Senhor porque nasci obrigado Senhor porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado Senhor pela sua atenção muito obrigado senhores aplausos